Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Vida na Fazenda E hoje eu vou descer o quarto da mulher, tá gente? Hoje não se preocupem que eu vou descer esse quarto, tá? E a gente vai começar a jogar normal aqui gente, porque tem tanta coisa acontecendo Tanta gente dentro dessa casa que eu não sei não Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e simbora Vamos! Pronto gente, ó, tô limpando aqui um pouquinho da sujeira, que tem muita sujeira aqui também Né? E tá esfriando, eles já estão com roupa de frio, porque tá esfriando Ó, vai tomar um banho, as crianças estão... Ai, graças a Deus, né gente? Tá tudo bem ali Tá tudo certo, não vejo a hora já deles crescerem Tá? E vamos voltar pra nossa rotina, gente Eu quero sair dessa rotina de cuidar de bebê Agora eu quero cuidar das minhas coisas, eu quero cuidar da minha casa E nunca mais a gente viu novela, é só ter filho, né? É só ter filho, aí muda tudo, muda completamente aqui a rotina Tá? Deixa eu ver aqui, limpar a comida estragada Depois vem fazer um carinho na gatinha Tá certo? Eu coloquei o Jacob pra cuidar da pudim Mas aí eu não tô achando mais... Tá aqui, ó Aí ele tá também com muito sono, gente, ó A gente mal tá dando atenção pros bichinhos, gente Porque tá bem difícil aqui o negócio Tá bem difícil lá a situação E vamos ver se a gente junta aí muito milho e muita coisa pra gente poder vender Tá? Vamos ver aí se a gente faz isso Ok, ó, ela tá limpando aqui um pouquinho Deixa eu acelerar aqui um pouco, gente, ó Pra ela pegar Ai, não vou colocar na lixeira não, gente Deixa ela pegar mesmo, né? Porque aí é mais rápido Olha, gente, vou dar lição Dar lição sobre bebê invasso sanitário Pera aí, vai, dá lição logo, dá lição Depois tu vai lá pra pipoca Vai Aí, ó Dá lição! Não pode beber invasso sanitário Eita, gente, eu não tenho dinheiro pra castrar Se eu for castrar as duas vai sair muito caro Será, hein? Amanhã eu levo pra castrar Tá? Amanhã eu levo, espero que dê tempo Ah, não, não vai... É, vai usar aí o vaso Mas não vai dormir agora não, tá certo? Não vai, porque a gente vai mudar teu quarto ainda Escovar, deixa eu ver o que mais Afagar Ok Vamos lá, gente Vamos mudar aqui as coisas Vamos Vamos Ó, como que a gente vai fazer aqui? O que que eu tava pensando? Deixa eu pegar logo os objetos aqui E colocar tudo aqui no inventário Né? Vou colocar esse aqui Vou colocar esse aqui Vou colocar esse aqui E esse aqui eu vou apagar Que é dinheiro, querendo ou não, né? E aqui também, ó Vou tirar porque é dinheiro, querendo ou não Aí vou apagar esse pedaço Bom Aqui tinha uma porta pra saída, né? Que era a porta que ela pegava pra ir pro quarto Pra subir pro quarto Então aqui eu vou fazer o seguinte Ó, vou tirar esse aqui daqui Vou botar para algum outro lugar Pode ser pra cá, sei lá Ninguém vai nem usar esse aí direito E aqui eu vou fazer a parte da porta Pra ela sair pro quarto Tá bueno? Ó A gente vai puxar aqui E aqui fazer o outro quarto Eu quero sair dessa rotina Pronto Agora é uma casa de três quartos aqui Tá, gente? Gastei uma grana? Gastei Mas dá certo no final Tá? Aí Deixa eu ajeitar aqui tudo Deixa eu colocar aqui no De tarde, né? Pronto Aí vou colocar a iluminação Não precisa de um quarto muito grande, né, gente? Não precisa não Tá de boa Uma Duas E uma janela Pelo menos uma, né? Aí, ó Será que eu coloco o quarto? Não Ia botar a porta pra cá, né? Porque aí ela ia ter um acesso direto Ao quarto dos bebês Ah, os bebês saíram Poxa vida Cadê a outra? Cadê a outra bebê, gente? Meu Deus Cadê a criança? Ai, meu Deus Logo mais chato ficou Cadê a outra? Peraí Cadê? Que isso? O que foi que houve? Gente Tá Eu não vou questionar não Tá? Não vou questionar Deixa eu terminar isso aqui, gente Eu vou terminar logo Porque olha aí O que tá acontecendo Olha aí Pronto Aí aqui A cama Aí eu vou colocar as coisinhas aqui A TV Pra assistir, né? Uma coisinha Ela tem direito de assistir Os pais não têm Mas ela tá aí de graça, né? A gente ajudando Então Ela tem o direito, sim De assistir alguma coisita E aqui eu vou colocar, ó Sei lá Um tapete, ó Só pra, né? Melhorar um pouquinho O quartinho dela E ok É isso Aí deixa ela limpar aqui as coisas E agora? Como é que eu tiro essa criança daqui, gente? Ó E aí? Vou ter que pegar a criança, gente Como é que eu pego a criança desse jeito? É complicado as coisas aqui Gente, vai ser ela, tá? Homem de acordo Cara, por que eu fui mexendo isso aqui agora? Não era pra eu ter mexido nisso Pegar no colo Pera Que eu vou fazer as coisas certas também Não Pronto É fácil Aí tu vem bem pra cá Vem pra cá Porque eu vou botar o berço dela no lugar Pronto Botei o berço no lugar Agora tu pega e coloca a menina pra dormir A outra vai ver o que com o cara Ah, não Foi tomar banho Ah, tá Ah, tá Gente Ela foi tomar um banho Tu tá querendo o que? Gente, tá com fome Tá com fome Então não tem nem pra onde ir, né? Tem que dar comida a ele Porque senão ele não vai dormir Vai Dá logo comida a ele Vai E tu, hein? Tá com fome também Ela vai aproveitar e vai dar comida pra ela também Tá certo? E Ok E aí, ó Olha onde a cachorro tá, gente Tá aqui bebendo na poça Não pode beber na poça Viu? Não Pode Aí já que tu acordou, né? Aí, gente Aí a outra fica parada, entendeu? Fica parada Eu não te coloquei pra dar mamadeira? Não é pra tu ficar parada Que coisa difícil clicar, meu Deus do céu Pronto Vai Dá de mamar ali pro menino Vai Vai Senão o menino morre Aí, gente A culpa vai ser minha Né? Ó, mas ela não sai daqui, gente Meu Deus do céu Tá muito complicado Dormiu Pronto Vai dormir também, vai Amanhã dá comida a ele Mas pior que ele tá com muita fome Deixa eu ver Tá não Tá com muita fome não Tá Tá de boa ainda Tá Pronto Agora vai dormir Ok Ai, gente Que dia, né? Um dia muito do longa A vaca aqui, gente Já me esqueci da vaca Eita, eita, eita Tá Lembrando mais uma vez, gente Que a nova série Que Ah, não Eu ia falar besteira Mas a nova série Que vai vir em breve Tá Vai ser completamente diferente dessa Completamente, gente Completamente Então não se preocupe Que essa aqui vai ser uma coisa E a outra série vai ser outra coisa Tá certo Vai tentar nanar um pouquinho Vai Enquanto ninguém acorda Deixa o pessoal dormir Por favor Deixa ele dormir Só um pouquinho A Rosalie até que tá melhorzinha Do que os outros Mas não tá bem Né? Não chega a ser bem Bem Mas ela tá melhor que os outros E o Jacob já acordou Olha aí, gente Olha aí Beleza Ele não vai vir cuidar deles não Vai dormir, cara Na unha de manhã Tu vem Toma banho Tu come Vai dormir O importante é dormir Ai, não 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 Ela vai ter filhote Gente, só porque eu ia levar pra castrar Meu Deus Mas ela não saiu de casa ainda, né? Não dá tempo eu impedir, gente Porque não dá tempo eu cobrir isso aqui tudo Ai, meu Deus do céu Gente, mas o cara acorda direto O cara acorda direto Direto, direto, direto Ai, a Pudim voltou, gente Ó Voltou Eu não vou pra clínica agora, gente Nem deve estar aberto Tá? Eu sei que tu tá no céu, meu amor Mas eu vou te castrar amanhã Espera aí Soba um pouquinho Tá? Eita, gente Olha, a gatinha tá arranhando aqui Ei Olha só a situação Que já tá a minha poltrona Pipoca Agora ela vai fugir de verdade, gente Ó Pudim está fugindo Ei Aí, será que vai mesmo? Fugiu, gente Já era Fugiu Chega Ok E aí, aí, aí Pronto Vai dar mamadeira Tá? Dar mamadeira Quero ver se não vai dar mamadeira E tu também vai dar mamadeira Tá? Dar mamadeira Amamentar Pronto, amamentar tá bom Ok É só isso mesmo que eles querem, gente Olha que milagre, gente Conseguiu aqui, né? Já conseguiu aqui Conseguiu aqui Aí, ó Pronto Deu o peitinho Acabou O Pedro está com muita fome E ela também está com muita fome, né, gente? Já deu Chega Foi Enquanto isso, tu pode fazer um café da manhã, né? Uma coisa bem de mãe De vó Sabia? Servir café da manhã Cadê? Tomar café Ai, não dá, gente Porque aqui É, tá no Como que é o nome? No Vida Simples Entendeu? Então não dá pra gente servir um café da manhã Só cozinhar Faz um pãozinho Hum Porção única Salada de frutas Nossa, gente Não tem quase nada aqui Pra comer Deixa eu abrir aqui Ih, hoje é festival da colheita Tem que comprar, gente Tem que comprar coisa, tá? Tem que comprar Pronto Vem comer Tu tá com fome? Não Quer usar o banheiro Tu tá com fome? Tá com fome um pouquinho Então, beleza, gente Vamos voltar pra nossa rotina Eita E a gente tem que fazer alguma coisa Eita Colocar traço de personalidade Jacob está se sentindo muito triste agora E não alegre como sempre Sua vida se transformou em soturna Aceita? Sim, gente Vou aceitar Né? Vamos aceitar a mudança Ai, mas eles estão tristes Porque a cachorrinha fugiu É só por isso Não é por outra coisa Entendeu? Ai, achei chato Eita Que que é isso, gente O que foi que aconteceu aqui? Eita A menina vem Vomitou nela Ou alguma coisa Olha o outro fazendo cocô Com... Fazendo cocô com a criança Tá Peraí Dá banho a Elisabeth Oh, meu Deus Dá banho a Elisabeth Ó, senhor Tá Tu coloca ele aqui Tá bom Colocar Pedro aqui Vai Coloca o Pedro lá Dá banho a Elisabeth Enquanto isso Ele vai fazendo algumas coisas, gente Olha que já dá pra vender Regar tudo Não dá Aplicar inseticida Aplicar inseticida Ahn Encorajar Tem como Acho que não tem mais como Encorajar E então Vamos comprar fertilizante Gente, isso aqui tá gastando uma grana Esse fertilizante, viu Tem que ter um... Tem que dar pra compensar Ó, vitalidade Olha, tem super vitalidade Vitalidade Cadê? Vita Vita Será que dá Será que dá esse? Não dá Tem que esperar Ó, já tá vindo regar Eu acho que nem todos precisam regar não, né? Ah, eu acho que precisa sim, ó Aí Ok Agora vamos colocar o último pra fertilizar E você já banhou ela, Elisabeth? Não, precisa pegar o menino não, tá? Não precisa Elisabeth tá cheirosinha Tá tudo bem Tá tudo certo, gente Tudo certinho aqui com ela Agora o menino que cismou, né? De ficar sujo Êêê Tá Vai se cuidar, mulher? Porque tu se cuidando A gente vai poder... Ai, a gente estragou tudo aqui, ó A gente vai poder cuidar ali do restante das coisas Que é muita coisa, gente É muita coisa Pronto, ó Tem uma fralda aqui, ó Ai, era isso que tava fazendo eles ficarem desconfortáveis, sabia? Essa fralda bem aqui, escondida Êêêê A fralda escondida Êêêê Aí, ó Ele ainda tá tirando, né? Os verminhos É? É, os mosquitinhos, né? Ok Não dele acabar aqui, gente Sabe o que eu vou colocar ele pra fazer? A garva as daninhas Aí tem a vaca também, né, gente? Cadê a vaca? Tá aqui, ó A pobre, gente Nunca mais ordenhou Limpou Nem nada E vocês querem o que, gente? Pelo amor de Deus O cachorro foi Mas já ele volta! Poxa vida! Vocês tem que começar a superar as coisas rápido Não, cadê a outra? Tomou banho? Tomou Ok E ela veio fazer cocô aqui, gente Ó, porque a mãe dela pegou, né? Pegou lá o banheiro Pegou o banheiro Agora vamos começar a colher Vamos começar a colher E vamos começar a cuidar Gente, não tá dando mais A gente vai ter que contratar um funcionário Tá? A gente vai ter que contratar funcionário Não sei como Fazer um clube A gente colhe tudo e depois faz um clube Vai ser o jeito Mas ela conhece Alguém vai participar do clube? Conhece, ó A Rami Olha, ela conhece um pessoal Pronto, ela vai chamar três amigas, tá? Ó, e essa Greta aqui também Elas vão fazer parte do clube Pra ajudar ela no jardim Ela vai pagar alguma coisa? Não vai pagar absolutamente nada Tá? Ela só vem aqui E faz as coisinhas que ela tem que fazer E depois vão embora Mas isso tem que ser depois de colher Senão elas vão colher e levam Na nossa colheita, tá, gente? Olha aqui, ó Criança, como é que tá? Beleza, Jacob Cadê a vaca? Já foi na vaca Já Vaca E na galinha, né, gente? Nas galinhas também Limpar galinheiro Espalhar alimento Coletar ovos Que é muito importante E aqui estraga tudo, gente Que eu esqueço de colocar no Na geladeira Deixa eu colocar logo, ó Eita, não dá não Tem que ser um por um Ó Deixa eu colocar logo aqui Eita, que tanta Tanta gente pra cuidar, viu? E vamos ver se ele pega um fertilizado Esse aqui tá tudo bem Dezoito garrafas, gente Eu vou colocar só Dez aqui Cinco Seis Eita Sete Oito Nove Dez O resto eu vou vender Tá Não vou vender assim, não Vou botar no inventário Da Rosalie Pra ela vender Ai, mas é muito difícil, gente Não, antes eu podia pegar Uma grande quantidade Assim, de De coisa E jogar pro inventário Jogar pra geladeira Agora não tá dando mais Viu? Viu algum fertilizado? Não Veio Veio sim, gente Incubar no galinheiro Vai Incuba O que tu vai fazer, mulher? Olha, vai pular E E E E E Cara, gente Esse menino não consegue dormir Não consegue, sério mesmo Olha só Ser alimentado, usar fralda Peraí, deixa eu ver se ela consegue fazer alguma coisa, gente Dar banho com o solar Não, dormiu Pronto, dormiu Ele não consegue dormir só, o menino Tem que pegar o menino Levar pra 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 poltrona Não, não vai acordar ele, não Não Ai, foi chorar Tá Chorar por causa da pudim, gente Não, a pudim já volta, gente Vocês sabem Calma Ela já Eita, nível 8 Ela já volta A pudim é de boa Ó, ele não cuidou da vaca, tá? Ele não cuidou, gente Eu sabia que ele não ia cuidar Cuidar Sabia E Mulher Daqui a pouco Eita, gente Ela tem muita coisa já aqui, viu Ela tem muita coisa E isso é bom Ok Deixa eu ver Tá tudo bem Tá tudo certo Eu vou colocar isso aqui no plopse, tá, gente Ó, anunciar no plopse Tá certo Só pra ela vender essas coisinhas e tudo mais E vamos tricotar mais coisas, gente Vamos tricotar meias Tá Só pra ela matar um pouco do tempo Tá Eita, Catarina concluiu Mãe de prontidão na aspiração Grande família Olha aí, gente Catarina demais, tá? Aí, enxertar três plantas Ok Agora tem aqui, minha filha Desculpa Tá Dá pra uma super venda aqui, gente Colher tudo Não A gente vai vender lá mesmo Tá Arrancar revas daninha Cadê? Pronto Vamos ver se ela aguenta, gente É essa a rotina, gente É essa a rotina Para de choro Chega Vocês estão já Tá demais já Chega X, E, G, A Chega Não Deixa eu ver aqui Pronto Ok A gente vai ganhando uma graninha, né Eita, tá presa a mulher, gente Tá presa Então aproveita e dá uma torta Né Aí, ó Pro gnomo Vai que ele joga mais coisinha aqui pra nós Dá uma torta pra esse aqui também E dá uma torta pra esse aqui também Gente, eu sei que tem outras opções Mas eu já Ih, não dá pra ela passar Deixa eu tirar aí do meio Pronto, tirei do meio Tirei, tirei Eu já consegui dar torta Eita Peraí Mudaram de lugar, olha Eu já consegui dar torta pra todos eles E todos eles amaram a torta Tá Quer ver como não vai gostar? Ai, gente Esse é chatão Esse é chatão Sério mesmo Pois só por causa disso Você vai pro inventário Vai quebrar minhas coisas não Viu E se esse aqui não quiser também Ele vai pro inventário Tá Pronto Vocês são bonzinhos Tá Que isso, gente Que isso, garota Que tu tá fazendo pipoca Que que Isso Ó, tá com fome Vamos alimentar Pouco a pouco Conquistar O seu coração Vai, minha filha Vá Ainda falta um bocadinho Tá Pra você ficar bem Ela tá com fome, gente Ela tá com fome real Ela tá com fome real O outro dormindo, ó Quem manda vocês acordar cedo demais Eu falei pra não acordar cedo demais Se vocês quiseram Pronto, gente Eu coloquei a Catarina Pra caminhar um pouquinho Com a Com a Elizabeth Tá Ó, a Elizabeth até dormiu Pra ela sair um pouquinho Dali de dentro do quarto Tá certo Mas eles tão tristes ainda Por causa da cachorrinha, gente Mas ela volta, tá Não quero que ela volte com o filhote Mas ela volta Talvez volte com o filhote também E é isso Pronto, gente Ó, eu vou fazer aqui um clube rapidinho Tá Ó, entrar um clube Vou criar um clube Tá O clube do dedo verde Não, já tem um Clube Me ajude O nome do clube Tá Então ela vai colocar As melhores amigas Dela Cadê as melhores amigas Cecília Ih, cadê Peraí Isso aqui Todo mundo que passou pela Vida dela É, vou botar você Vou botar você E vou botar Cecília Pronto Vocês vão ser minhas ajudas Vou botar mais Tem como botar mais Eu boto mais Nada, 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 nada Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pescar, procurar rã Fazer atividade Cuidar de animais Vou botar também Vou botar também, gente Eita, que essa eu vou fazer É tudo dentro de casa Acho que eu vou colocar Limpar também Pra elas limparem minhas coisas Limpar Cadê, gente Meditar Acho que não é aqui Atividades Alguma coisa Aqui, gente É consertar Dormir Limpar Pronto Ih, hi, hi Ih, hi Aí Peraí Não Quero fazer aqui Colocar um uniforme Tá Feminino Pronto Vou colocar um uniforme Aqui Pra elas poderem Vim pro clube Que isso Um filme? É Elas vão ter que cuidar Aqui do jardim Qual é? Tem um uniforme de jardineiro Não tem, gente Eu acho que tem O negócio é Acho que é com estações, gente Estações Ó Ai, não é não Ih É, ó Aí, ó Roupa de jardineiro Mas só tem essa cor Ai, não Quero não Pronto Pronto, gente Vai ser essa aqui, tá? Aí Elas vão colocar uma bota E luvas também Tô topão É isso O uniforme do clube Aê Agora eu vou fazer uma reunião Tá? Pra elas virem cuidar Do que tem que cuidar Tá? Tem ainda umas coisas Que a gente precisa fazer Eu não fiz tudo Só mexi na horta ali Na hortinha Tá certo? Então Vou iniciar A reunião Foi Aí Olha aí Ela já vestiu, gente Que ela é, né A líder Então ela já vestiu aqui E vamos dar uma olhada As outras vão chegar Olha aí, ó Uma chegou Duas chegou E agora vai direto Direto fazer o que, minha filha? Cuidar do jardim Vai lá Cuidar do jardim O que tu vai fazer? Ai, meu Deus Vamos vir pra cá Não Ah, vamos vir pra cá Ah, cuidado De animais, gente Olha, ela pegou o ovo Ela pegou um ovo, tá? Eu vi ela pegando um ovo Ai, gente Não Pera aí Calma, calma, calma Todo mundo Eu quero que todo mundo Faça alguma coisa aqui E, gente Eu não fiz tudo Ainda tá faltando coisa Ai, que saco Tá, gente Olha Eu botei elas Pra fazer minhas atividades Minhas coisas domésticas Olha aqui, gente Ó Se tivesse um Cuidar de bebê Meu Deus Pra eu fazer Olha a outra aqui Cuidando das coisas Gente, a Clara Tá cuidando dos animais, tá? Tá cuidando dos animais E é isso Ó, meu Deus Eu não acredito Vou botar consertar a coisa, gente Pra elas consertando Ah Ah, meu Deus Isso é muito bom Aí, ó Ela veio pra cá Ó, agora ela vai cuidar daqui Tem alguma coisa pra cuidar Tenho certeza Viu? Aí, ó Hum, veio limpar aqui, gente Ó Hum, cheiro de sujeira Isso é meu dever Vou jogar isso fora Viu? Gente, clube É maravilhoso, tá? Ih, tu Vem fazer o quê? Aqui, hein? Vem fazer o quê? Vem olhar só Ai, não, gente Ela tá roubando Ai, meu Deus Eu sabia, gente Eu sabia Sabia Eu sabia Eu sabia Cancela a reunião do clube Chega Cancela Já dá pra vender, gente Ela roubou um negócio aqui, gente Não 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 Olha, gente É incrível essa mulher, gente Da última vez foi ela também Tá? Há cinco anos atrás Foi ela Colher produtos agrícolas Vamos ter que colher Eu não ia colher ainda Que saco, gente A mulher roubou uma melancia E roubou outra coisa Ai, gente Sempre ela, gente Sempre ela Poxa vida Olha só Pelo menos Veio duas berinjelas Aqui, ó Nossa Minha abóbora, gente Deixa eu ver aqui Se não veio pro inventário Que vocês falaram Que da última vez Que eu fiz Que alguém roubou Foi pro inventário Vocês falaram, né? Não veio pro inventário Nem pro dela, ó Tá? Pra vocês verem Tem que colher, gente Tem que colher antes Porque se não colher Já era Ai, gente Eu tava feliz Ai, agora já tô triste Poxa vida Tu tirou a menina daqui Pra quê, mulher? Pelo menos Tem lógica As suas coisas aqui Ai, gente Sério Agora eu tô com raiva, tá? Bom, já vou encerrar O episódio aqui, gente Porque eu vou na casa Dessa mulher Eu vou inventar Dessa mulher Eu vou na casa dela E se tiver Eu vou trazer de volta, tá? Já vou encerrar Se você gostou desse episódio Deixa o like aí Se inscreve no canal E é isso Tchau Vou já lá Tchau